Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, obrigado pelo convite. Agradeço também a vocês a presença e agradeço ao Danilo por me convidar para dividir o palco. Na verdade, eu sou parceiro, antes cliente, agora parceiro do Danilo. E da empresa que ele cuida, numa jornada que a gente tem feito em Eudora. Não sei se vocês conhecem, acho que só agora funcionou. Não sei se vocês conhecem pelo nome, Eudora é uma marca nova, uma marca que tem 5 anos e meio, do grupo Boticário. Eu sou diretor da unidade. O grupo Boticário, só para apresentar muito rápido, é detentor hoje de 4 marcas. Boticário, Eudora, quem disse Berenice e The Beauty Box. E Eudora foi a primeira startup que começou em 2011, 2012. O grupo fez vários movimentos para deixar de ter uma marca única. Naquele momento, o Boticário era monomarca, monocanal. Só tinha um tipo de parceria, que era com os franqueados. E, na época, 3 mil lojas no Brasil. E, vendo como estava o mercado, entendendo como estava a situação, um grande mercado de cosméticos crescendo, situação econômica favorável naquele momento, o Arthur, nosso CEO, depois de um projeto já de vários anos, resolveu fazer essas startups. E Eudora foi o primeiro lançamento. Eudora surgiu um multicanal. E isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Porque essa multicanalidade, ela é muito fácil no Business Plan, muito bonita. Fazia muito sentido quando a gente falava isso lá atrás, porque estava começando essa onda. Mas aplicar isso é muito difícil. E a gente vai falar aqui um pouco de como isso está sendo transformado agora, que a gente está tendo melhor foco e está tendo mais sucesso nisso, mudando também a forma de fazer e desenvolver esses canais. De 2003 a 2017, a gente teve um crescimento de sete vezes. Esse gráfico representa, mais ou menos, em proporção já ao nosso crescimento. Então, tem um boom nos últimos dois anos de crescimento. O que faz com que a gente precise investir ainda mais numa transformação. Até porque o principal canal hoje, Eudora, é um canal de vendas diretas. Mas essa empresa surgiu em 2011, 2012, finalzinho de 2011, para ser uma empresa de venda direta que, se a gente pensar, é o canal mais analógico que existe. Ele é feito por venda por catálogo impresso, distribuído num lead time que vai de dois a quinze dias, dependendo da região do Brasil. Você pede o produto, recebe daqui a quinze dias. As pessoas encomendam e só daqui a uma semana ou duas, elas fazem o pedido, porque elas têm que concentrar encomendas para fazer um pedido mínimo. Então, como pode um canal desses sobreviver, ser lançado e ser um canal digital hoje em dia? Esse crescimento vem de um crescimento muito forte de representantes. A gente tem aumentado a nossa rede em quatro vezes. E essas representantes são muito importantes para esse projeto que a gente desenvolveu nessa transformação digital. e a gente usou a metodologia que a gente vai falar aqui de aceleração, de design sprint, para acelerar o que a gente fez. Os canais já comentem um pouquinho. Além da venda direta, a gente tem o e-commerce, a gente que atende o consumidor final, não atende a representante. A loja, loja-quiosque, que também atende o consumidor final. E a gente tem a central de serviços, que é uma particularidade de Eudora, um diferencial que a gente tem, onde essa representante, essa revendedora, ela pode se abastecer direto nessa loja e não precisa esperar a logística e não precisa ter capital de giro. Porque ela vai pegar, vai vender e recebe na hora. Então, a pessoa encomenda, por exemplo, um perfume agora, ela passa na central de serviços, compra esse perfume, entrega para o seu cliente no mesmo dia, muitas vezes, e já tem o seu lucro naquele momento. Isso produz para ela uma capacidade de retorno sobre o investimento dela e, na verdade, o giro que ela tem muito maior do que ela teria se ela tivesse que fazer uma encomenda total. E a gente consegue uma agilidade de entrega mais rápida do que e-commerce normais, porque a gente tem uma central de abastecimento que é, na verdade, um grande atacado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, por trás disso tudo, cada um desses canais tem sistemas bem robustos. A central de serviço, a loja, a venda direta, o e-commerce, todos eles têm sistemas próprios, cataguardas próprias que funcionam e funcionam bem, rodam muito bem. Por trás deles, a gente tem... a gente tem também aplicativos que apoiam e trabalham com esses sistemas e todos eles se conectam num único ERP que a gente tem dentro do grupo Boticário, que conecta não só a Eudora, mas todas as marcas. Essa é uma simplificada, a arquitetura que a gente tem hoje de gestão desses canais. Esses canais funcionam muito bem quando a gente está falando de verticais. São canais que estão redondos, muito integrados, especialmente, é óbvio, o sistema de ponto de venda. A gente vende um grupo que é um grupo varejista, muito tradicional, muito competente no que faz. Então, esses sistemas nas suas verticais funcionam perfeitamente. O nosso problema começa quando a gente começa a falar da integração desses sistemas e da troca de informação entre esses sistemas, que é uma necessidade básica que todo mundo tem hoje. A gente nasceu multicanal, mas nossos sistemas ainda não eram e ainda estão se transformando em multicanal. Então, isso gera, é óbvio, um grande trabalho operacional de equipes que ficam transformando dados, que ficam fazendo tabelas e cruzando e fazendo data mining de cada um dos sistemas para tentar chegar em conclusões sobre esses clientes. Isso tudo para falar sobre o impacto disso como a gente está hoje e como a gente usou o Design Spring para mudar esse cenário. Esses sistemas verticais dificultam a integração. a gente não consegue integrar os dados. Ao não integrar os dados, a gente tem uma dificuldade maior ainda de segmentação. Será que aquela nossa representante que comprou na central de serviço ela também é uma cliente final em alguma das lojas em algum momento? Ou porque ela quer comprar para ela e não tem tempo de comprar com o desconto? Ou porque ela está passando por lá e compra por impulso? Como ela se comporta? E no e-commerce, ela entrou, ela visualizou, ela usou aquilo como propaganda? A gente tem dificuldade de entender esses segmentos e esses comportamentos. E claro, se a gente tem dificuldade de segmentar, a gente tem dificuldade de recomendar. Que é onde a gente poderia melhorar o nosso aturamento, o nosso resultado e melhorar a vida dela também. Porque é lá que ela recomendando o produto certo, ela poderia também ter mais lucro, vender mais. Bom, com tudo isso e chegando aqui no tema do sprint, a gente como grande grupo, o Boticário, o Grupo Boticário tem 7 mil funcionários, fatura 11 bilhões de reais, é uma empresa muito grande e por isso muito estruturada, com muitos processos, com muitas seguranças para fazer qualquer modificação. E o processo de alteração desses sistemas e de atender esse cliente, ele funciona como em toda grande empresa, o processo tradicional. Primeiro, normalmente, a área de negócio tem uma ideia. Nessa ideia, a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu abro um chamado, abro um projeto junto com a TI e tenho um SLA de atendimento. Eu espero 2, 3, 5, 10 dias, dependendo do caso e do tipo de chamado e do tipo de projeto que eu tenho. Depois desse atendimento, tem a primeira reunião para a gente discutir a ideia, para a gente falar o que a gente está pedindo, qual é essa ideia e explicar melhor. Para com isso, fazer uma especificação funcional. Tivemos a ideia, abrimos SLA, fizemos a reunião, depois de um tempo, a gente tem especificação funcional. Depois disso, mais um, bastante tempo, vocês conhecem isso com certeza até melhor do que eu, eu sou até muito leigo na TI, a gente faz uma RFP. Ótimo, abrimos uma RFP. Agora o projeto começa. Na verdade, não, tem que vir preço, tem que vir tempo, tem que falar com 3 ou 4 fornecedores para a gente fazer a comparação. A gente toma a decisão, uma reunião para tomar a decisão, bater o martelo ou renegociar. Tomada a decisão, aí sim, começa o desenvolvimento. Depois disso, bastante tempo depois disso, testes unitários. Quando eles funcionam, teste de qualidade, finalmente, a gente lança. Não é diferente do que todo mundo tem aqui, do que todo mundo costuma fazer ou já fez alguma vez na vida. As grandes empresas trabalham assim. Isso, numa empresa com 4 unidades, com 4 mil lojas, com vários canais, com 7 mil funcionários, com tudo acontecendo, são projetos infinitos, demandas que acontecem todos os dias de forma repetida e que encontram vários gargalos no dia a dia. Por mais que a gente faça um processo eficiente, por mais que a gente tenha profissionais muito competentes, por mais que a gente tenha um processo muito redondo e muito otimizado. Mas é natural, nessa evolução rápida da tecnologia, que a gente não consiga engargalhe bastante com isso. Então, tem um problema que a gente queria fazer aquela integração, queria ter uma solução e, além de tudo, isso é olhando de dentro para fora, mas olhando de fora para dentro, a nossa cliente, a nossa representante, a cliente final, hoje falando da representante, 50% dos pedidos dela hoje, em Eudora, acontecem ainda de formas não de autoatendimento. Ou por telefone, ou por WhatsApp. Às vezes ela tira uma foto do catálogo do produto que elas querem, mandam para a supervisora dela e falam eu quero 5. E a supervisora vai lá e coloca isso para ela no computador, para colocar o pedido de forma eletrônica para a gente poder processar esse pedido. Isso, é claro, tem um custo muito maior do que o autoatendimento e uma experiência muito pior do que o autoatendimento. E a gente não consegue, na forma que a gente fez hoje, que a gente tem hoje, atender da melhor forma. vou mostrar porquê. A gente tem acesso mobile, mas cuidado, essas imagens são fortes. Nosso acesso mobile hoje, o Rodrigo pediu, o Nasser pediu para a gente falar um pouco da vida real. Esse é o nosso acesso mobile, é muito difícil para uma pessoa fazer a sua compra, imagina que elas compram 20, 30, 50 ou 100 produtos, porque elas são revendedoras. E elas têm essa navegação hoje para fazer suas compras online. E, é claro, elas estão influenciadas por um mundo cheio de novidades, cheio de inovações, elas não estão mais esperando que a gente melhore, elas estão incomodadas porque as melhores empresas digitais já estão trazendo muitas inovações para elas e a gente não consegue acompanhar. Então, a gente foi lá e fez um briefing, chamou cinco empresas naquele processo, desenhou o que a gente queria, o Danilo me falou que ele não quis colocar, ele me ajudou a fazer a apresentação, que ele não quis colocar a imagem do nosso briefing para eles, porque ia assustar muito e ia expor muito a gente para vocês, de tão quadrado que era o nosso briefing. A gente queria tudo. E, quando a gente chegou, chamou as empresas, naquele processo que a gente falou, que dura, normalmente, 12 meses, a gente falou com várias empresas e, de repente, chega uma empresa de um cara barbudo, que eu sempre falo que eu atravessaria a rua se eu não visse, se eu não soubesse que ele trabalha nessa empresa para fugir um pouco disso, ele não estava nem de terno, estava só de camisetão lá. Eu falei, nossa, vão me matar que eu trouxe esse cara aqui para dentro do Boticário. como é que eu vou fazer trabalhar com um cara desses? E ele falou, está tudo errado, não foi bem assim, mas tem um jeito novo, menos tangível, mais fácil, mais rápido de fazer isso. Só que é sem escopo, sem processo, sem determinação de prazo, mas vai ser mais rápido e mais legal. E mais barato e a gente vai atingir mais o resultado. a gente cortou a primeira parte desse processo, que é a especificação, que é o briefing, depois, claro, o desenvolvimento tem que acontecer, os testes também tem que acontecer, e a gente trocou esse briefing pelo Design Sprint, que é a metodologia que o Danilo vai apresentar para vocês, e tentou resolver isso de um outro jeito, esse jeito mais simples que tem funcionado para a gente, a gente vai mostrar aqui como. Só para deixar bem, ser bem transparente, a gente ainda não vai mostrar telas para vocês aqui, porque o aplicativo está quase pronto e a gente ainda não lançou para o mercado, então essa é a única parte que a gente vai guardar ainda. Danilo, você não me interrompeu até agora, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe o que é, conhece Design Sprint? Levanta a mão, por favor. Legal. Quantos de vocês já participaram de um Design Sprint? Levanta a mão, por favor. Muito bom. Exatamente esse ponto que eu queria tocar. A gente teve ano passado aqui com a Tectile, o Greg e o Maurício estiveram aqui, falando um pouco da metodologia do Design Sprint, de como estava sendo implementar isso com os clientes da Tectile. E o que eu não quis fazer dessa vez é repetir a palestra. Eu acho que o Design Sprint naquela época já estava começando a ser bem difundido e em pesquisas mais recentes hoje é uma das metodologias mais utilizadas pelas áreas de UX das empresas. Então, o que eu vou tentar, na verdade, aqui eu vou separar a apresentação em duas partes. Uma é, eu vou explicar o Design Sprint bem rapidamente para quem não conhece, para quem nunca viu, que são alguns de vocês, mas eu vou falar principalmente sobre coisas que a gente aprendeu de um ano para cá, coisas que a gente experimentou de um ano para cá que deram muito certo dentro dos nossos Design Sprints. Então, a contribuição que eu acho que eu posso trazer hoje para você, eu pus algumas coisas aqui, mas depois, quem quiser ir mais a fundo, quem quiser tirar dúvidas, e quem executa Design Sprint sabe que tem algumas partes que travam, tanto eu, como todo o pessoal da Tectile vai estar muito disposto a conversar e a trocar figurinha. A gente acredita que trocando esse tipo de informação, todo mundo aprende. E a gente, Danilo, foi cobaia de várias dessas mudanças em Eudora. Essa foi uma das partes mais legais. Eu acho que o case de Eudora que a gente traz para cá não é só um case de Design Sprint, mas como é que o Design Sprint influenciou toda a forma da gente trabalhar mesmo depois do Design Sprint, que eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que a gente teve nos últimos seis meses, sete meses, trabalhando junto, que é um pouquinho do que a gente quer compartilhar com vocês e trocar um pouco de figurinha. Bom, quem não conhece o Design Sprint, deixa eu só voltar, o Design Sprint é um agrupamento de várias metodologias de Design Thinking que o pessoal do Google Ventures é o pessoal que gera o dinheiro investido em startups do Google. Eles agruparam essa série de metodologias e bolaram um jeito de você conseguir executar isso num período muito curto de tempo. Quem quiser saber mais e mais detalhes e quiser entrar a fundo na metodologia, tem o site do Google Ventures, o gv.com.br sprint e eles lançaram já há algum tempinho um livro deles que é muito bom também e eu duvido que tenha uma pessoa nessa sala que não consiga ler o livro e sair executando um Design Sprint na sequência. Então, recomendo bastante que vocês vão atrás disso. mas explicando de uma forma bem simples tanto o Design Sprint como qualquer metodologia de Design Thinking basicamente o que a gente tenta fazer ao invés de tentar resolver um problema muito grande a gente tenta entender um pouco melhor esse problema entender problemas relacionados e fazer escolhas. Então, basicamente ele passa por três fases a fase de entendimento de você entender qual é o problema que você tem entender quais são os problemas que você tem então você começa a partir de um ponto inicial explora diversos problemas diferentes que você queira resolver mas você não avança para a fase de ter ideia de pensar em soluções antes de afunilar de novo antes de escolher qual é o principal problema que você precisa resolver. O Design Thinking geralmente é assim as metodologias do Design Thinking nasceram por aí para você saber fracionar o seu problema em problemas fáceis de ser resolvido. Uma vez que você redefiniu o seu problema aí sim você começa a pensar em diversas soluções de novo começa a divergir começa a pensar em muitas soluções possíveis e antes de experimentar qualquer uma delas você faz escolhas de novo foca de novo escolhe uma solução que você acha que é o ideal de ser prototipada e desenvolver. E aí a fase final a gente basicamente prototipa de forma muito rápida aquele conceito que a gente está pensando em desenvolver e testa ele com usuários finais. O legal do Design Sprint a grande inovação que o Google trouxe na verdade foi que eles fazem isso ele bolou um jeito de fazer isso em cinco dias. Eles conseguem pegar prototipar um aplicativo de uma startup grande como o Slack passou por isso o Uber passou por isso diversas empresas investidas pelo Google Ventures passam por isso e a gente já vem executando o Design Sprint antes mesmo o Design Sprint existir mas nos últimos anos a gente tem trabalhado com as maiores empresas do Brasil e algumas dos Estados Unidos também usando essa metodologia e os resultados têm sido muito bons. o que não e aí em vez de ficar repetindo o que o Design Sprint faz deixa eu ver no molhado já tem aqui eu acho que pelo menos 20% 10, 20% da plateia já conhece o Design Sprint eu queria focar naquilo que o livro não fala ou que o livro não vai muito a fundo coisas que a gente aprendeu na raça a fazer e que na Eldora não foi diferente que na Eldora a gente também aprendeu um pouquinho. Bom, a primeira coisa é que a gente não faz o Design Sprint em cinco dias e nem recomenda fazer. normalmente a gente faz um Sprint de 10 a 15 dias na Tectar é mais saudável e como a gente precisa da participação de gestores e de pessoas importantes na empresa com 10 a 15 dias a gente consegue flexibilizar o calendário e aprofundar um pouco mais mas dá para fazer em cinco dias mas o mais importante disso é uma coisa que o livro fala muito pouco é o pré-Sprint então antes daqueles cinco dias que você vai mergulhar vai bolar uma solução e tudo mais o que tem dado muito certo nos clientes que a Tectar tem atendido é gastar uma semana antes para a gente fazer um pré-Sprint e o que a gente faz basicamente nessa semana antes? Primeiro a gente tem uma conversa bem profunda com o sponsor com a pessoa que está querendo desenvolver o Design Sprint a pessoa que está querendo pensar em uma solução para entender um pouco mais o problema delas e depois a gente divide basicamente em duas frentes a primeira a gente vai conversar com os consumidores do nosso cliente os consumidores de quem vai fazer o Design Sprint então na Eudora a gente foi conversar inicialmente a gente começou com a Eudora e o Bote e a gente foi conversar com as revendedoras de Eudora e com as revendedoras de Bote para entender como que era um dia na vida dela a gente foi a fundo entender isso um pouco mais isso fez com que quando a gente entrasse no Design Sprint a gente estivesse muito mais alinhado e perdesse muito menos tempo com explicações entendendo bastante isso fez inclusive com que a gente identificasse que revendedoras de Eudora e Bote são mulheres diferentes são mulheres que pensam diferente que o trabalho delas é diferente então isso fez a gente ser bem mais assertivo no Design Sprint acho que tem uma coisa Daniel, desculpe interromper mas que você sempre me fala a gente nesse momento num processo normal a gente estaria fazendo o escopo e a descrição de todos os de todas as funcionalidades e ao invés de fazer isso e documentar tudo a gente levou a equipe a equipe de desenvolvimento para campo para entender o que a gente estava fazendo então não precisou documentar esses 15 dias que até aumentam um pouco o tempo normal do Sprint acabaram sendo muito mais rápidos do que a descrição funcional de cada uma das para fazer a RFP toda completa e o programador a pessoa que estivesse lá do outro lado não entendeu o negócio eles foram lá conhecer a menina e entenderam a necessidade dela tanto quanto eu conheço isso é engraçado porque muitas vezes esse custo de fazer especificação de esperar o processo andar e de fazer a cotação às vezes é muito mais caro que o próprio Design Sprint e às vezes no próprio Design Sprint você percebe que o projeto às vezes é melhor que ele nem aconteça e aí se você tivesse feito toda uma especificação toda uma documentação isso seria o dinheiro completamente jogado fora mas a gente vai entrar mais detalhes sobre isso e a segunda coisa que a gente faz durante o pré-Sprint que a gente tem feito em algumas empresas e que na Eudora deu muito certo e outras empresas que a gente passou que a gente tem trabalhado tem dado bastante certo é você selecionar ajudar o time a selecionar quem vai ser o time do Sprint então você ter um time multidisciplinar para executar o Design Sprint então o Design Sprint para quem não sabe ele é geralmente ele é é um time de 7 a 10 pessoas lá na TecTá a gente vai em máximo 2, 3 pessoas a TecTá e a gente pega 7 pessoas de 5 a 7 pessoas do cliente de preferência de áreas diferentes lá na Eudora a gente tinha o pessoal de marketing a gente tinha o pessoal tinha o envolvimento da diretoria tinha o pessoal do 0800 que faz o atendimento tinha o pessoal de loja então a gente pegou o pessoal de diversas áreas diferentes e isso enriquece demais no Design Sprint eu arrisco dizer que lá no Design Sprint a gente geralmente acaba focando em um dos problemas para resolver mas eu risco dizer e não só lá na Eudora mas em muitos outros clientes que a gente passa o fato de você colocar só de você conseguir colocar essas pessoas durante uma semana na mesma sala para conversar sobre o negócio delas chega a ser mais rico do que o próprio Sprint essas pessoas elas saem conhecendo o negócio delas muito melhor do que elas entraram e lá não foi diferente então esse pré-Sprint a gente foca bastante nisso em formar um time e conhecer um pouco mais sobre o negócio do cliente e aí logo na primeira fase a fase mais difícil do Design Sprint na fase de entendimento do Design Sprint é você definir um desafio você definir qual o desafio que você vai resolver porque geralmente surgem muitos problemas então o pessoal quer resolver parte de pedido parte de atendimento parte de no e-commerce o pessoal quer resolver check-out encontrabilidade de produtos quer resolver uma série de coisas mas não dá você não consegue resolver tantos problemas assim em 5 ou 10 dias e começa com uma fase de entendimento então nessa fase de pré-Sprint por exemplo que a gente foi conversar com as revendedoras o Lucas e a Jaque lá conversaram basicamente com 5 pessoas não precisa muito mais do que 5 pessoas para você entender para você descobrir muita coisa sobre o negócio de vocês conversem com 5 consumidores de vocês que vocês vão ver o quanto de coisas aparecem depois do 5º começa a repetir muito as coisas que você aprendeu e como é que você conversa com essas pessoas é uma conversa não precisam se preocupar tanto em montar um questionário em ter um roteiro dessa entrevista o que funciona bastante é perguntar como é que foi a última vez que você fez um pedido me conta como é que você se sentiu me conta como é que foi sempre perguntas abertas perguntas onde as respostas não são simplesmente sim ou não então isso vai provocando com que o entrevistado fale muito mais do que você estava esperando fale sobre coisas que você nem estava esperando considerar no design sprint e lá na Dora foi bem assim a gente foi conversando com as vendedoras a gente foi entendendo como era estar na pele dela e foi aparecendo diversos problemas diversas ideias que elas tinham diversas tarefas que elas tinham que fazer e no livro eles não ensinam muito isso a gente tinha uma dificuldade muito grande no nosso design sprint de ah legal a gente fez a pesquisa com 5 pessoas descobriu isso daqui agora precisamos definir um desafio dos nossos desafios qual que a gente vai focar então a gente sentia uma dor muito grande um gap muito grande de como eu saia de uma fase onde eu entendia diversos problemas e como é que eu decido e como é que eu foco em qual dos problemas é mais importante e a gente foi atrás de uma metodologia do design thing que é o mapa de empatia e aí o que a gente fez foi o jeito que a gente anotou essas entrevistas o que a gente tem feito nos designs sprint mais novos a gente durante as entrevistas a gente pega três cores de post-it e a gente fala tudo que é tarefa que ela executa no dia a dia a gente anota em post-its amarelos tudo que são dores coisas que incomodam ela coisas que estão ruins no dia a dia dela que dificultam ela executar essas tarefas a gente anota nos post-its por exemplo rosa vermelho que são os problemas que a gente tem para resolver dela e tudo que são coisas, ideias coisas que ajudam ela a gente anota em azul e aí o que a gente faz basicamente é pedir para o time a gente pedir para o time do nosso cliente da Eudora as pessoas que estão trabalhando no dia a dia daquele negócio organizar esses problemas soluções e tarefas em cluster de negócio então agrupa os assuntos que fazem sentido aqui para você e aí cada grupo vai agrupar de uma maneira que faça sentido para o negócio deles e depois a gente faz uma metodologia que tem no livro que fala bastante que é o ZenVolt então lembra a gente está com um time multidisciplinar de Eudora onde o pessoal do 0800 pensa de um jeito o pessoal do marketing pensa de outro o pessoal da central de serviços pensa de outra maneira e aí a gente deixa no primeiro momento cada um vota sem saber como o outro vai votar e aí o pessoal vai pondo os votinhos ali do lado desses grupos e aí depois a gente sempre dá o poder é importante sempre ter um tomador de decisão juntos se o tomador de decisão quiser interferir ele tem um super voto se ele quiser votar em alguma coisa que não foi votada ele pode ele entende ele que vai capitanear para onde o negócio vai então às vezes faz sentido para ele apostar em uma coisa que talvez nem todo time estejam vendo mas o que acontece via de regra no nosso ZenSprint é que o que aconteceu bastante na Eudora é que não só os tomadores de decisão concordaram com o que o time estava votando mas muito mais do que isso eles endossaram eles falaram entendi a gente tem um problema aqui é um problema que a gente está entendendo a extensão dele que a gente vai precisar mexer no processo mas eu estou entendendo eu vou precisar mexer no processo e vou mexer então você ter o tomador de decisão junto o comprometimento dos líderes é uma coisa fundamental para o funcionamento do ZenSprint a gente já teve ZenSprint de extremo sucesso como o da Eudora onde o líder ele foi tirando o empecilho da nossa frente porque a coisa desse certo e tem outros de fracasso onde o líder não se envolveu tanto e a gente fez um trabalho que foi basicamente jogado no lixo porque a equipe não estava alinhada com o líder então você ter os líderes juntos é muito importante então uma vez que a gente decidiu ali junto com o grupo qual que é o problema que a gente vai focar como a gente vai resolver isso a gente começa a pensar na jornada do nosso consumidor dentro daquele problema então no e-commerce de vocês pode ser o processo de check-out como é que é o processo de check-out ou como é que ele encontra um produto mesmo que ele esteja fora do e-commerce então o cara que compra um tênis de basquete qual que é o processo dele para encontrar o produto certo como é que ele faz a gente vai lá e constrói uma jornada desse consumidor e isso lá o livro tem bastante ele explica bastante como faz e aí uma coisa que é bem legal que é uma dica muito importante é lá no pré-sprint você planejar bastante uma fase que chama ask the experts então se você tem a possibilidade de duas ou três semanas antes que você já sabe que você vai fazer um design sprint por mais que você ainda não saiba bem qual é o problema que você vai resolver já convidar pessoas que provavelmente são referências de mercado ou que são pessoas da empresa que sabem muito sobre o assunto que vocês querem resolver quanto mais vocês pensarem em quanto a excedência nisso mais a chance de você trazer uma opinião de fora para dar pitaco naquela jornada que vocês construíram então a gente já conseguiu trazer pessoas que são formadores de opinião pessoas que são que toparam vir trabalhar um dia de graça com a gente entender bastante coisa e às vezes acontece de você agendar um expert como já aconteceu com o Nasser uma vez e eu ligar para ele um dia antes cara eu sei que você ia lá mas o problema que a gente escolheu não tem nada a ver com o tema que a gente achava que ia escolher e infelizmente não vai dar para participar mas essa é uma fase muito rica que quando a gente consegue trazer experts de fora para criticar a nossa jornada e para falar o que ele já sabe sobre aquela jornada ajuda bastante e o que acontece nessa hora é que a gente a jornada que a gente pensava que era de um jeito que a gente construiu de um jeito as conversas que a gente vai tendo ali com diferentes experts que podem ser pessoas de diferentes eras da empresa ou pessoas de mercado que conhecem bastante daquilo ele já redesenha bastante essa jornada e durante essa discussão da jornada de como a coisa acontece mesmo tem uma metodologia que a gente usa que isso também fala no livro que é anotar tudo que aparece de ideia ou de problema na nossa cabeça durante essa discussão em post-its que são os como podemos então se eu vejo um expert falando alguém ou um usuário falando eu não consegui aqui pôr o cupom no carrinho ou não consegui encontrar o produto que eu quero então em vez de eu anotar a gente podia resolver desse ou desse jeito e falar como podemos ajudar o usuário a encontrar o melhor produto como podemos ajudar o usuário a avaliar um produto e por aí vai no final dessa fase com o expert a gente tem uma porrada de como podemos e aí de novo a gente faz aquele processo de votar nos como podemos nos post-its mais importantes e aí a gente define aí a gente fecha o reframe de problema votando em qual ponto da jornada qual é o principal problema que a gente vai resolver e lá na Dora a gente escolheu um problema bem legal para resolver que em breve vocês vão descobrir qual que foi e aí vem então aí a gente fechou o ciclo de entendimento e aí vem a parte de criar de ter ideias aí tem a fase de pesquisar os benchmarks e o que a gente aprendeu é no grupo de sete pessoas principalmente se você está mediando um design sprint para um terceiro é muito comum as pessoas não trazerem benchmarks de solução que podem resolver o seu problema então o que a gente fez para as pessoas se engajarem mais a gente obrigou cada pessoa no dia do benchmark cada pessoa a trazer dois benchmarks para apresentar e ela mesma tem que apresentar o benchmark então isso ajudou a gente a ter cada vez mais benchmarks durante os design sprint e aí depois que a gente pensa em diversos benchmarks a gente vai para a fase de criação então o que a gente tenta fazer onde a gente passa no design sprint nos cinco dias mais críticos de design sprint a gente tenta usar sempre a mesma sala que é aquele mapa de empatia que a gente criou a jornada todas as entrevistas que a gente fez e os benchmarks estão todos nas paredes colados está tudo muito fresco é como se fosse uma memória viva do time e a gente vai para a fase de criação e a ideia é que cada time cada pessoa do design sprint rascunha uma solução para aquele problema que a gente estava pensando em resolver é importante falar que no caso da Eudora a gente estava criando um aplicativo a gente estava na verdade até aqui a gente não estava pensando em um aplicativo a gente sempre foca em como podemos resolver um problema real da revendedora no caso e o design sprint serve para resolver qualquer tipo de problema pode ser uma solução digital pode ser um aplicativo pode ser um site mas também pode ser um novo processo pode ser um novo jeito de vender o design sprint a metodologia serve para você prototipar e testar qualquer coisa então voltando a metodologia a gente entra na fase final de criação com o processo das pessoas depois de ver um monte de bem a gente marca lembrar os problemas as pessoas rascunharem suas próprias soluções depois a gente usa uma metodologia que é o Crazy Aids que ela tem oito minutos para rascunhar diferentes ideias variar a sua ideia a ideia que ela já teve em oito variações em apenas oito minutos isso faz com que as pessoas tentem pensar em oito ideias muito rápido isso ajuda a pivotar um pouco o pensamento e no final cada pessoa vai escolher vai desenhar de forma anônima a sua ideia num storyboard com três post-its então para resolver aquele problema da revendedora eu pensei numa solução que tem esses três passos aqui que ela desenha nos post-its e escreve do lado qual que é a solução que ela estava pensando em desenvolver e aí a gente volta para aquele o que a gente tem no final são sete, oito, dez histórias diferentes que ninguém sabe quem foi que criou e a gente volta para a metodologia de ZenVote e as pessoas vão votando sem saber de quem a ideia e sem saber o voto do outro elas vão votando nas melhores ideias nos melhores post-its e no final as pessoas escolhem o que elas gostariam de ver prototipado e também tem o super voto caso o tomador de decisão queira interferir e aí a gente vai para a fase final que é a fase de prototipação então de todas as ideias que surgiram a gente pega dois ou três post-its e a gente espalha eles num storyboard de 15 etapas e a gente junto com o time essa é uma quem faz design sprint sabe que essa é uma das fases mais cansativas depois de uma semana inteira a gente tem que criar 15 passos então os três post-its geralmente eles ilustram dois ou três passos então você tem que preencher os espaços entre esses post-its é detalhar um pouco mais a solução que você quer e aí não tem segredo aí é pôr o time para trabalhar e dar uma definição uma delegar uma atividade delegar um cada quadrado cada um dois quadrados desses para uma pessoa uma dupla do design sprint resolver e tem que ser bem específico a pessoa tem que desenhar como vai ser a tela tem que escrever o texto que vai na tela tem que escrever como é que vai ser o meio marketing então se você consegue envolver bastante o time aqui a fase de prototipação é muito mais fácil então basicamente a gente completa esses espaços entre os post-its e a gente tem aqui 15 passos do nosso protótipo com algumas hipóteses que a gente gostaria de validar para prototipar assim existem diversas ferramentas para prototipar o que a gente usa mais lá na Tectile é o Sketch que é um enfim é um software de design mas você consegue prototipar até numa folha de guardanapo você consegue prototipar até uma apresentação comercial uma reunião você consegue prototipar um discurso dependendo do que você quer resolver nem sempre você precisa de um protótipo de um aplicativo lá no caso da Deldora a gente criou sim um protótipo aplicativo usando o Sketch e o InVision que basicamente você joga as telas do Sketch no InVision e ele simula um aplicativo funcionando de verdade mas basicamente é só uma navegação entre telas existem formas mais rápidas de prototipar com Keynote PowerPoint você consegue simular numa apresentação no celular ou num desktop como é que seria um sistema ela vai clicando e você já vai entendendo bastante e o Proto.io é uma ferramenta que a gente usa às vezes lá na Tectile e algumas vezes a gente também codifica chega a codificar o próprio protótipo para quando o teste é um pouco mais avançado e a gente tem prototipado de tudo lá aplicativos chatbots e por aí vai e uma vez que você está com o protótipo pronto enquanto você está prototipando você precisa recrutar as pessoas que você vai fazer o teste daquele protótipo e aqui é a fase que muita gente entra em pânico que acha que tem que fazer um estudo etnográfico que tem que chamar uma série de pessoas mas não se desesperem de novo cinco pessoas é o suficiente para vocês terem claros indícios de se aquele protótipo aquela solução que você está pensando ela é boa ou não é e o legal que na Eldora e nos clientes que a gente passa também o time todo estava envolvido em todas essas etapas então era o time da TecTile junto com o time da Eldora discutindo os problemas discutindo as soluções avaliando o protótipo testando o protótipo vendo para onde a coisa vai e a gente testou com as cinco revendedoras e aí a gente descobriu diversas coisas que iam dar certo e que não iam dar certo como é que você sabe que uma coisa deu certo basicamente os testes a gente põe elas numa sapo são individuais não são com cinco pessoas ao mesmo tempo são individuais te dá o protótipo na mão dela e fala o mínimo possível dá uma tarefa para ela executar e só vai perguntando o que ela está achando como ela está se sentindo por que ela fez isso por que ela fez aquilo e tem que ser muito regrado se policiar bastante para falar o mínimo possível e aí lembrar que em primeiro lugar tudo que você vai pegar da usuária ali na Eldora não foi diferente é muito importante lá na Eldora eles levaram isso muito a sério então coisas que eles não imaginavam que seriam que eram problemas ou que eles precisavam resolver não se isso é um problema nós estamos dispostos a mudar o jeito que a gente trabalha e vai resolver e aí lá na Eldora foi muito legal que eles não tentaram criar uma solução que fosse enquadrar o jeito que a revendedora tem que comprar a gente entendeu durante 10, 15 dias como ela comprava e a gente conseguiu criar uma solução que vai ajudar ela a comprar do jeito dela do jeito que ela quer comprar do jeito que ela já compra do jeito que ela gostaria de comprar isso deu muito certo e como é que você sabe que deu certo quando você ouve coisas mais ou menos assim no teste de usabilidade do protótipo entendeu mas eu achei prático demais por que você achou prático? ah porque tem tudo aqui na mão é só você apertar ali você vai lá apertou apareceu para você então você digita só o nome e aparece para mim o valor e tudo muito bom porque é muito bom porque aí facilita eu não preciso nem da revista então são coisas bem legais que aparecem as expressões das pessoas o jeito que elas falam é bem legal a gente filma tudo lá a gente infelizmente não pode trazer o filme para vocês porque ainda não lançou mas correndo aqui para a gente não atrasar o tempo de vocês e o Design Sprint ele resolve basicamente essa fase da especificação o que foi muito legal lá na Eldora e que transformou o jeito da Eldora trabalhar mas muito mais o jeito que a Tectile trabalha e que eu acho que a gente se encontrou num momento onde as empresas estavam buscando as duas mudanças então lá na Tectile a gente queria trabalhar com o Design Sprint a gente queria um parceiro que trabalhasse com o Design Sprint mas que ele topasse continuar trabalhando com o Design Sprint mesmo depois quando a solução tivesse que ir para o ar com a mesma cabeça com a mesma metrologia que a gente queria um time pensando no negócio do cliente como se fosse no Design Sprint durante as fases de desenvolvimento também e lá a gente conseguiu fazer bastante disso então quando acaba um Design Sprint vem aquela fase de angústia como é que a gente vai do protótipo para o lançamento como é que a gente consegue fazer essa migração e aí uma das coisas mais difíceis com grandes empresas com empresas do tamanho do Boticário e Deodora do grupo explicar para eles que daqui para frente o que a gente vai fazer não tem roadmap a gente não vai planejar o próximo ano próximos dois anos próximos quatro meses a gente vai planejar sempre os próximos dois ou três meses no máximo porque em dois ou três meses muda muita coisa em dois ou três meses aparecem tecnologias novas em dois ou três meses mudam sistemas inteiros dentro da TI então você aprovar projetos então o que a gente quis fazer lá depois do Design Sprint a gente continua prototipando testando a gente continua durante o desenvolvimento testando com elas vendo isso é aquilo que a gente faz e a gente vai lançar e vai ver se aquilo que a gente imaginou do Design Sprint realmente está acontecendo e a ideia é sempre voltar e retroalimentar isso e isso foi um problema isso é um problema em grandes empresas quando a gente tem que explicar para um jurídico para um financeiro para TI para a área de contratos que o que eu vou fazer para vocês aqui eu não vou falar o que eu vou entregar porque eu não sei o que eu vou entregar eu não vou falar o quanto vai custar porque eu não sei o quanto vai custar mas eu prometo para você que vai ser custo efetivo que a gente vai ter um time inteiro dedicado para você querendo fazer com que isso dê muito certo e que melhore muito a vida da revendedora acho que eu posso até falar mais sobre isso depois quando o Nasser subia aqui a gente já tinha debatido sobre isso mas se eu for falar do meu principal eu tive dois principais aprendizados aqui nesse processo como grande empresa primeiro é que essa metodologia ela ela é muito necessária para a gente poder acompanhar a evolução do nosso cliente e dos nossos concorrentes que não são só os que vendem perfumes e cosméticos como a gente vende porque estão colocando um novo estándar uma nova régua isso é óbvio mas fazer isso ao mesmo tempo que a gente precisa sim manter também aquele processo que eu falei porque uma empresa como a nossa com o tamanho que ela tem os riscos que ela pode correr ela precisa também ter processos maduros e que sustentem então escolher quando usar cada uma das metodologias é o que eu aprendi não é ir para um ou para outro essa briga essa disputa na minha opinião não faz sentido é a escolha que é importante mas a segunda coisa que eu aprendi muito foi se eu pudesse fazer tudo outra vez o meu pensamento eu teria explicado melhor para todos esses parceiros internos o que a gente estava fazendo porque é muito estranho chegar para o jurídico e assinar um contrato sem SLA sem prazo sem escopo o que eu estou assinando quem é esse cara aqui que eu estou assinando tudo isso e colocando o valor mensal sem dizer o que eu vou pedir dele em troca para um jurídico entender é naturalmente difícil então agora que eu conheço se eu estivesse aqui do outro lado ou numa outra empresa grande eu teria explicado isso melhor inclusive levando bentes e outros casos para que essas pessoas pudessem participar dessa decisão legal e foi muito legal que Neodora foi um dos lugares onde essa transição de design sprint para desenvolvimento foi quase que imperceptível a gente continuava trabalhando com as mesmas metrologias aplicando dessa vez o desenvolvimento no dia a dia do projeto então o que a gente tentou mesmo o que a gente quis fazer o que a gente se porta lá é que a gente se porta muito mais como parceiro do que como fornecedor e aí eu vou usar uma frase de um grande amigo meu que um grande amigo meu me ensinou o Max Brunner que ele fala qual que é a diferença de fornecedor e parceiro né desculpa pulei algumas coisas aqui o parceiro o fornecedor é o cara que você está com a máquina de refrigerante vazia lá no lobby você fala para ele cara enche de cherry coke que eu quero encher essa máquina aqui de cherry coke o fornecedor ele vai lá e enche a máquina de cherry coke o parceiro não o parceiro vai questionar fala cara mas por que você quer encher a sua máquina de cherry coke ninguém toma isso ruim e não vai dar certo e a gente faz isso o tempo todo lá com eles e eles com a gente a gente tem discussões os times tem discussões muito legais de cara o lugar que isso vai levar a empresa vai valer a pena isso é muito legal porque lá no desenvolvimento nas fases de definição de requisitos e durante os desenvolvimentos a gente continua trabalhando com muitas das pessoas que estavam no design sprint usando metodologias muito parecidas então uma das coisas bem legais que aconteceu lá que a gente prototipou lá e testou lá que deu muito certo foi como a gente define requisito e como é que a gente define já que não tem roadmap como é que a gente faz para planejar o que vai ser desenvolvido e está todo mundo confortável que não está sendo enganado e que está dando tudo certo lá a gente planeja sempre a gente trabalha em ciclos de 20 dias úteis e a gente sempre se a gente está no ciclo N a gente está sempre micro detalhando o que vai ser feito no sprint N mais 1 e macro detalhando o que vai ser no N mais 2 e como é que a gente faz isso e aí a gente trouxe então a gente saiu lá do design sprint com o escopo de aplicativo que a gente gostaria de entregar para a nossa revendedora entendendo como isso melhora a vida dela a gente transformou cada funcionalidade desse aplicativo no backlog esse backlog ele vai ser priorizado nas reuniões de priorização junto com o time de Eldora e uma coisa bem legal que deu certo lá foi que a gente descobriu na verdade a gente sempre soube disso acho que todo mundo sabe disso aqui que um desenvolvimento tradicional de software exige uma série de especificação de requisitos de definição de requisitos técnicos funcionais e tudo mais e principalmente nos nossos documentos de requisitos a gente sabia que eles nunca eram lidos por ninguém eram documentos grandes que eram feitos por público externo e interno da empresa e ninguém lia nem dentro nem fora e ninguém criticava e a hora que chegava lá na frente do projeto e isso gerava alguns problemas enfim gerava algum tipo de discussão o que a gente fez foi trazer esse documento para ser discutido junto com o cliente com metodologias parecidas com o que a gente utilizava no design sprint então lá na Tectel a gente imprimiu cada história cada funcionalidade cada história do usuário dentro do nosso aplicativo a gente imprimiu numa folha A3 a gente testou isso na hora deu bastante certo e fez com que o time inteiro da Eldora lesse todas as histórias e eles usavam post-its azuis para falar ideias que eles tinham para melhorar aquela história a usabilidade a experiência do usuário e usavam os post-its rosas aí para falar problemas que eles enxergavam naquelas histórias coisas que precisavam melhorar isso é muito legal que isso criou um senso de ownership do projeto tanto para a gente como para o cliente e a gente separou coisas que dependem de terceiro ou coisas que não dependem de terceiro para a gente conseguir ter mais flexibilidade durante o desenvolvimento e o que a gente sabe quando a gente trabalha com ciclos com escopo aberto e tudo sendo decidido em real time você tem dois grandes riscos o de retrabalho e o de prazo então a gente decidiu que muitas vezes isso foi bem legal como o time da Tectile entendeu que ele estava participando das decisões junto com os clientes uma coisa que era muito ruim lá na Tectile quando mudava alguma especificação quando tinha que mudar alguma coisa hoje não hoje como o time participa junto dessas discussões quando acontece um retrabalho eles entendem isso eles abraçam o retrabalho eles sabem que a solução que vai sair no final é melhor e que isso faz parte do projeto então isso tem dado muito certo isso é uma coisa bem legal que tem acontecido lá e quando a gente tinha planejado o aplicativo lá a gente planejou basicamente em três camadas onde a gente ia desenvolver o app ia ter um desenvolvimento do barramento que ia conectar todos os backs da Eudora e a gente ia ter enfim o CMS que ia alimentar esse barramento e no meio do projeto a gente viu que não ia dar tempo de desenvolver esse CMS por completo o que a gente fez foi legal a gente tem braço aqui vamos fazer um mock do CMS vamos simular esse CMS no barramento vamos simular ele no Firebase da vida a gente faz de um jeito bem simples mas pelo menos a gente pode quando a gente consegue evoluir com as próximas funcionalidades e se depois tiver um retrabalho porque o CMS vai ser diferente tudo bem faz parte a gente conseguiu nesse meio tempo testar com as vendedoras e saber se aquela coisa que a gente estava fazendo dava certo e a gente enfim usa o Swagger para documentar as APIs para tentar ter o menos de retrabalho possível depois disso e se não tiver jeito de abraçar o retrabalho se são coisas que impactam muito a gente junta um cliente decide se vai avançar o prazo ou não que foi algumas coisas que aconteceram lá então em um momento a gente entendeu que não ia ser possível o que a gente tinha planejado inicialmente era design sprinting em janeiro o barramento ficava pronto em maio a gente lançava o aplicativo agora em junho e julho fazia o lançamento o barramento andou por conta de diversos problemas com terceiros e isso a gente sabe isso não vai deixar de acontecer só porque a gente está trabalhando em métodos de usagem isso sempre pode acontecer o aplicativo ia andar lá para fevereiro de 2018 mas como o time estava junto com o time da Eudora entendendo quanto aquele aplicativo podia ser bom para a revendedora entendendo quais eram os problemas que eles tinham a gente conseguiu melhorar trabalhando como parceiro a gente conseguiu também pensar em soluções junto com eles então a gente criou alguns robôs a gente cogitou criar robôs para fazer coisas que o barramento não ia conseguir fazer a tempo e também o comprometimento da Eudora e do Daniel de falar cara faz isso da maneira mais simples possível eu vou contratar um time de supervisoras aqui para ajudar a resolver isso fazer alguns processos manuais mas a gente vai pôr isso na rua o quanto antes para a gente aprender não é nem para lançar não é para ganhar dinheiro é que eu quero aprender o que dá certo o que dá errado então quando o time todo quando você consegue criar essa sinergia do time do design sprint time de desenvolvimento time de negócio coisas como essa acontecem aí o prazo que é lá para março de 2018 o aplicativo que é lá para fevereiro de 2018 vai ser lançado já mês que vem e a gente continua utilizando isso hoje no dia a dia então quando a gente tem alguma dúvida de desenvolvimento a gente também consegue em um ou dois dias criar um protótipo rápido ir na loja e testar com a revendedora e aprender bem rápido antes de continuar desenvolvendo gente eu passei muito do tempo mas enfim o que eu queria falar para vocês era trazer um pouquinho dessas dicas que a gente aprendeu trazer um pouco dessa história bem legal que a gente está construindo com a Eldora e deu tanto certo que a gente está levando isso a gente ver outras unidades do grupo trabalhando com as mesmas metrologias que a gente trabalhou na Eldora e a gente está começando a trabalhar também com as outras unidades do grupo queria agradecer bastante para o Nasser e para o Daniel obrigado obrigado Danilo obrigado Daniel Daniel essa mudança que vocês fizeram e aquele slide que o Danilo mostrou que é não existe mais roadmap para quem é de TI aquilo é complicado a gente olhar aquilo então tem uma mudança na empresa no jurídico como o Danilo falou em contrato e entender o conceito de parceiro fornecedor e tem uma mudança também em tecnologia como que foi para você que capitaneou isso daí convencer uma estrutura como a Eldora de falar olha gente é uma maneira diferente de trabalhar que a gente como empresa precisa assumir porque o fornecedor também vai assumir como que foi esse trabalho o grupo é um grupo muito estruturado e com muito sucesso e chegar para uma área e falar não está funcionando tudo que você fez até agora não é o que a gente quer fazer não é simpático não é legal não cria a melhor ponte então não foi sempre fácil e a gente teve conflito acho que é importante dividir aqui isso esse conflito não era nem ideológico e acho que hoje olhando a gente se comunicou mal porque eu tinha pressa eu queria fazer eu queria acontecer e não costurei do jeito certo depois e aí falando de como funcionou a gente mostrou como era trouxe para dentro então teve uma preparação que o Danilo não traz aqui que é talvez o pré-pré sprint que é coloca todo mundo na sala mostra o que é isso mostra quem já fez todo mundo da empresa todo mundo da TI do jurídico e de outras áreas que precisam estar junto nisso não dá para ser puxado só por TI ou só por negócio e todo mundo precisa ver onde isso já aconteceu onde isso já funcionou e talvez mexer um pouquinho ter um gostinho ter um tasting até que isso vire normal uma vez que funcionou as próximas os próximos sprints não teve mais dúvida e o contrato está indo e está tudo funcionando mas a primeira vez a gente perdeu algum tempo nessa negociação o que eu acho que eu faria diferente era colocar essas pessoas na sala mais cedo legal isso que o Danilo falou esse ponto a gente que trabalha com e-commerce sempre vai sair uma tecnologia mais nova em três meses a gente precisa mudar a nossa empresa muito rápido então é uma maneira diferente de pensar que sinceramente acredito com ele está dando muito certo o Dora e acho que com a gente aqui com vocês pode ser um exemplo pessoal muito obrigado obrigado pela apresentação obrigado Rodrigo obrigado pessoal